Nessa aula você vai aprender a fazer divisão com dois números na chave e no final vou te deixar um desafio. Oiê, tudo bem? Hoje vamos continuar vendo sobre divisão. Primeiro vamos fazer a divisão de 535 por 15. As outras duas formas da gente ver essa divisão. Assim e assim. É a mesma conta. No dividendo nós temos 535 e no divisor nós temos o número 15. É importante você lembrar que temos que iniciar a conta com um número que seja igual ou maior que o nosso divisor. O primeiro número aqui é o 5. 5 é menor do que 15. Então, ao invés de iniciarmos a conta com o 5, nós pegaremos também o número que está ao lado dele. Esse 3 aqui. Formando o número 53. Agora sim. Agora ele é maior do que o divisor. Se você quiser fazer uma revisão sobre divisão com um algarismo, já tem essa aula aqui no canal. Eu deixei no card e na descrição aqui pra você, tá bom? Voltamos aqui. Temos que pensar agora na tabuada do 15. Para descobrir quantas vezes o 15, nós precisamos multiplicar pra alcançar o número 53. Ou chegar o mais próximo possível dele. De cabeça pode ser que seja um pouco difícil, mas podemos pegar um cantinho assim na folha e ir testando. Já sabemos que uma vez o 15 é 15. Então, vai ser muito pouco, né? Tá muito longe de 53. Então, vamos aqui observar o nosso número que estamos dividindo. O 53 tem 5 dezenas. E o número 15, que nós estamos tentando multiplicar para chegar no 53, ele tem uma dezena só. Então, a partir dessa observação, a gente já pode pensar que vai ser no mínimo umas 3 vezes. que a gente vai precisar multiplicar. Então, vamos aqui no cantinho da nossa folha e fazer essa multiplicação pra conferir. 3 vezes 5, 15. 15 é 10 mais 5, então vai subir uma dezena. 3 vezes 1, 3. Mais a dezena que nós subimos, vai ficar 4. Então, 3 vezes 15 é igual a 45. Bom, 45 tá pertinho de 53, mas vamos tirar a dúvida conferindo por 4, tá? 4 vezes 5, 20. 20 é duas dezenas, então eu vou subir 2. 4 vezes 1, 4. Com as duas dezenas que eu subi, vai ficar 5, 6. 60. Passou. Eu tinha que chegar no 53, não pode passar. Então, a gente vai ter que usar 3 vezes o 15. 3 vezes o 15 é igual a 45. Então, a gente vai retirar o número que nós achamos aqui na nossa multiplicação do número que nós estamos dividindo, que por enquanto é só o 53. Então, menos 45. Nesse caso aqui, é uma subtração com reagrupamento. Já tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal também. Se você precisa relembrar sobre isso, vou deixar aqui na descrição, tá? Continuando. 3 tira 5. Não dá, porque o 3 é menor. O que que vamos fazer? Pedir pro nosso vizinho. Nosso vizinho é 5, ele vai dar 1 pra gente, vai ficar com 4. Então, ele deu uma dezena. Uma dezena é 10. 10 com 3, ficou 13. 13 menos 5, vai ser igual a 8. 4 menos 4, 0. Então, dessa subtração, restou 8. Mas a conta não terminou por aqui. Nós não dividimos esse número ainda. Ele não pode ficar sem dividir. Nós vamos descer ele pro lado do nosso resto. Porque o nosso resto não chega no 15. Então, vamos descer o 5 ao lado do resto, que era 8, formando o número 85. Agora, é o mesmo processo. Quantas vezes o 15 temos que multiplicar pra conseguir alcançar ou chegar o mais próximo possível de 85? Já temos aqui, ó, 4 vezes 15, que é igual a 60. Mas, observando o 85, a gente já sabe que dá pra chegar mais perto. Vamos tentar, então, por 6. Vamos ver se não passa. 6 vezes 15, é igual. Então, 6 vezes 5, 30. Sobe o 3 pra dezena. 6 vezes 1, 6. Mais esse 3 aqui, ó. 7, 8, 9. Deu 90. A gente tem que chegar no 85. Então, 6 é muito. Vamos fazer, então, por 5, né? Eu fiz aqui por 5 pra mostrar pra vocês, ó. 5 vezes 5, 25. Ficou 5, subiu 2 pra dezena. 5 vezes 1, 5. Mais as duas dezenas que eu subi, 6, 7. Então, resultou em 75. 75 é menor do que o 85 e não passa dele. Então, teremos que usar 5 vezes 15. Porque 6 vezes 15 passou, deu 90. E não pode passar. Então, vamos lá. 5 vezes 15 é igual a 75. Então, eu vou retirar o número que nós achamos na multiplicação do número que nós estamos dividindo nesse momento, que é 85. 5 menos 5, 0. 8 tira 7, 1. A nossa conta resultou em 35 e teve um resto de 10. Essa é uma divisão com resto. Agora, você vai colocar em prática. É um desafio. 492 dividido por 21. Deixe a sua resposta aí nos comentários. E bom que você chegou até o final desse vídeo. Aqui na tela vão aparecer alguns vídeos que eu indiquei durante a aula pra você. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho